Vitor, e gosto muito do que eu tô vendo, viu? Um rapaz flexível, forte, brigador... Ativo, né? Ativo na luta. Queria dar Cicero Costa, a gente não podia esperar outra coisa, né? É. Representando o alto nível que a escola dele vem trazendo, vem mostrando pro mundo, né? O Vitor vai trabalhando com aquela mão na altura da faixa ali do Patrick, do Cenoura, que vai incomodando ele bastante ali, ó. Vai pro triângulo, sensacional. Como vê, ele vai puxar. Triângulo sem perna, né? Só com a pegada da mão. Pegou! Triângulo sem as mãos, sem a mão do adversário. Sensacional. Ele partiu daquilo que eu comentei, que foi a pegada na faixa. Ele conseguiu usar essa pegada aí pra fazer a finalização sensacional.